Terminando há pouco aqui no estádio de Wembley, a entrevista coletiva do técnico Carlincielotti, do Real Madrid, que esteve acompanhado dos jogadores Nacho e Modric. Modric que vai se despedir do clube após essa final de Liga dos Campeões. Quatro da tarde, horário de Brasília, nesse sábado aqui em Wembley, o Real Madrid enfrentando o Borussia Dortmund. E o franco, absoluto favoritismo do time merengue, que busca seu 15º troféu da Liga dos Campeões, contra um Dortmund que surpreendeu chegando até a final e que busca apenas o segundo troféu da competição, foi a pauta praticamente em toda a coletiva. O técnico Carlincielotti tentando deixar claro que é preciso muita concentração, muito cuidado, para que esse favoritismo não acabe atrapalhando o time espanhol. E foi assim que ele respondeu, inclusive, a última pergunta da coletiva. Uma felicidade enorme de estar aqui, porque é muito complicado chegar a uma final, muito complicado. Tinha que saber a coisa muito bem, tinha que ter um pouco de sorte também, tinha que não baixar os braços nunca. E quando você chega na final, você tem o éxito muito, muito cerca. Muito, muito cerca. Então, começa a preocupação. É o que vai começar esta noite, manhã por la manhã, manhã por la tarde. Muita preocupação e muito medo. Isso é tudo normal. O que mais medo tem, o mais feliz é se você estiver capaz de ganhar. Você vê aí a preocupação do técnico Carlincielotti, natural, porque é um favoritismo muito grande dado à equipe do Real Madrid. E ele também minimizou a questão do Rodrigo. O Rodrigo deu uma entrevista, deu declarações, falando sobre o confronto contra o Manchester City, admitindo que o time inglês é um time melhor do que o Real Madrid, e que teria que jogar de uma maneira bem específica para eliminar o time treinado pelo técnico Pepe Guardiola. Como acabou acontecendo, o Real Madrid, nos pênaltis, depois de suportar uma pressão fortíssima, avançou para essa final de Liga dos Campeões. E o Antelotti minimizou, inclusive, sobre o futuro do jogador, independentemente da chegada de Hendrik e da chegada provável de Mbappé, e disse que o Rodrigo continuará sendo um jogador importante do futuro para o Real Madrid. Ele que, convenhamos, junto com o Vinícius Júnior, os dois representam aí a melhor relação custo-benefício em termos de investimento para o Real Madrid em muito tempo. Juntos custaram 90 milhões de euros e já participaram de uma conquista de Liga dos Campeões, de outros troféus importantes, como, por exemplo, o atual campeão espanhol é o Real Madrid, e, em pouco mais de 24 horas, o Real Madrid pode levantar mais uma taça e os dois têm boas possibilidades, o Vinícius e o Rodrigo, de serem protagonistas. Mauro César Pereira, aqui de Wembley, em Londres, para o All Sport.